Boa noite, boa noite a todos aqui no canal do Comandante, Comandante Miguel Loteria Federal Concurso 05-280, 2 de maio de 2018, quarta-feira, quinto prêmio, vamos ao quinto prêmio 26.840, quarto prêmio, 19.152, terceiro prêmio, 12.006, segundo prêmio, 57.551 E o primeiro prêmio, 06-551, boa sorte, boa sorte a todos